E aí pessoal, tudo bem? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações, dá like no vídeo, deixa comentário porque isso ajuda no engajamento do próprio e dá aquela compartilhada aí para os seus amiguinhos verem o que está rolando aí no mundo dos mangás. Recentemente eu fiz um vídeo, teve até uma certa repercussão dentro do tamanho do nosso canal, levando em consideração a quantidade de inscritos que nós temos, ele alcançou um público até bem engajado. A gente viu que houve a maioria esmagadora dos comentários apoiando tudo aquilo que eu abordei no vídeo, que são mangás de baixa qualidade por um preço muito alto. E alguns inscritos em particular entraram em contato afirmando que não, o mangá está com muita qualidade, eu gostei, não me incomodei. Tudo bem, se você não se incomodou com o mangá que está com uma qualidade duvidosa, que está caro para a qualidade que eles estão oferecendo a você, tudo bem. Você está aí com o seu dinheiro e sabe a melhor forma de investir nele. Se essas transparências e a baixa qualidade do produto não te incomodou, tudo bem, não vou te criticar, não vou fazer nenhum tipo de comentário negativo a respeito disso, porque isso aí é você que sabe o que faz de melhor com o seu dinheiro, fechou? Só que nós, como influenciadores, que debate aqui sobre mangás, faz reviews, análises, unboxing, a gente jamais pode oferecer a você, que muitas vezes não conhece a obra, não sabe do material, oferecer esse produto de baixa qualidade como se ele fosse bom. Ah, não me incomodou. Beleza, não me incomodou como o One Piece, a qualidade me incomoda, mas eu estou comprando mesmo assim, porque já afirmei em vídeos anteriores que estou comprando porque está valendo a pena em promoções, onde eu pego por R$19,90, R$18,90, um mangá que seria R$34,90. Não vale a pena pagar o preço de capa num mangá cheio de transparências, com uma qualidade muito baixa. Se tem quem ache, tudo bem, não tem problema. E esse tipo de comportamento não se aplica só à editora Panini, não. A gente tem a editora JBC, que já lançou clássicos, e é uma editora muito importante, como Rosa de Versalhes, lançou também Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil, Akira, e uma infinidade de outras obras, incluindo obras de Junji Ito. Só que eles vêm com produto de baixíssima qualidade. Finalizando o tópico da Panini, a gente analisa aqui o One Piece. Isso aqui, por R$49,90. Aí tem gente que argumenta, não, mas vinha um ingresso para o cinema. Eu não recebi ingresso nenhum para o cinema, nem comprei isso aqui com ingresso. Comprei por R$49,90, achando que teria pelo menos a qualidade legal. Só que não. Papel péssimo, fino. A única coisa bacana que tem aqui é a capa cartonada. A capa realmente é excelente, mas o conteúdo, o miolo, é péssimo. E não só a editora Panini, nem a JBC, tem problemas em algumas edições, como também há com a editora New Pop. Lançaram Cavaleiros do Zodíaco aqui, que com esses tons de escuro muito fortes, que ofuscou a arte, a arte já é poluída, e com esses probleminhas ficou ainda pior. Conversaram com a New Pop, o pessoal foi lá, corrigiu. A partir do volume 2, a gente já tem um produto aceitável. Coisa que a gente fica falando na Panini, enche os comentários e eles ignoram. Simplesmente ignoram esse tipo de coisa. E a editora JBC, com seus lançamentos mais recentes, que é o The Lost Canvas, Os Cavaleiros do Zodíaco, Gaiden, ele tem uma capa que é bonito só tu olhando assim, esse metálico. Muita gente achou legal, mas eu não curti muito esse metálico. Mas aí é questão de gosto. Possa ser que eu não goste, mas a maioria goste, e eu não tenha um gosto apurado para esse tipo de arte. Pode ser um problema comigo, e não com a editora, nem com a edição. Porém, quando você dá uma olhada assim, vê que a capa cartão é de baixíssima qualidade, muito fina, muito frágil. Se você está abrindo aqui para fazer a leitura do seu mangá, apreciando as artes, quando você vai fechar, ele fica todo errado, todo torto, ele não se arruma, você tem que colocar peso em cima para ele poder se ajustar. E olha que eu abri aqui um minuto, imagina você fazendo a leitura disso por uns 30 minutos, o que vai acontecer. E muita transparência, um papel de baixíssima qualidade, o pessoal só não compra, tudo bem, eu não compro, mas jamais eu vou indicar uma coisa dessas aqui como um produto de qualidade, sendo que isso aqui está por 40 reais. E isso não vale nem 15 reais. É até um exagero, eu acho que uns 14,90 estava legal para isso aqui. Mas se você pagar 40 reais nisso aqui, e ainda tem vendedores aleatórios aí vendendo por 59,90, é no mínimo um absurdo. E a gente tem que combater esse tipo de prática. Não é bom, compra quem quer. Ninguém vai boicotar também as editoras, xingar o pessoal, não. Eles estão querendo ganhar o dinheiro deles. Muito embora maximizando os custos, os lucros, aliás, e maximizando esses lucros, acaba prejudicando você, colecionador, fã da obra, que quer cavaleiros do zodíaco, e chega aí na tua casa, uma coisa dessas aqui. Eu só comprei os quatro, porque eu não vi review de ninguém. E você pode ver aqui a transparência, e olha que é um escuro, mesmo sendo muito escuro, aparece a parte de trás aqui. Beleza? Essa transparência não me incomodaria tanto se esse produto custasse aí uns 14,90. No máximo isso, você teria uma leitura acessível. Todo mundo gosta de ler mangá, todo mundo quer ter, que tem essa cultura, gosta de ter coleção, mas eu vi que muitas pessoas estão abandonando esse hobby pelo preço dos mangás, e principalmente pela qualidade. Você está pagando algo caro, mas tem qualidade? Ok, é aceitável, não pode pegar o preço de capa, espere uma boa promoção, coloque eles no carrinho, você pega tudo aí a 30% e acaba economizando uma grana bacana, e compra seus mangás. Aí o pessoal fica dizendo, ah, é só, não me incomodou em nada, como muitas pessoas vieram no privado, questionar isso aí, que eu mandei para algumas pessoas, o vídeo em particular, e elas confessaram que gostaram da obra, mesmo assim, do Svandank, com essa qualidade, incluindo outro amigo, que até, um pouco arrogante, veio falar comigo ontem à noite, dizendo que eu estava fazendo um vídeo errado, que a coleção do Svandank dele é maravilhosa, é linda, eu disse, mas qual é a que tu tem? Ele tem a primeira edição, e a gente não está se referindo aqui à primeira edição, e sim essa reimpressão, bem porca, que saiu atualmente pela editora Panini, isso aí, sim, a gente está falando dessa reimpressão, que está cara, e qualidade baixa, se o mangá está caro, e tem uma qualidade aceitável, beleza, a gente espera a promoção, o preço é questionado, sim, mas a obra é maravilhosa, dispensa comentários, Svandank é muito bom, mas não é porque a obra é muito boa, que você vai pagar, R$40, R$34,90, R$36,90, R$49,90, no mangá, que é bom, mas o produto gráfico está péssimo, horrível, veja bem as transferências aqui, não sei se você consegue ver, mas você está lendo aqui, está aparecendo os balões lá de trás, isso aqui é normal, é aceitável isso aqui, por R$39,90? não é, só se o cara é fanboy de editora, que passa pano para a editora, ou está ganhando uma grana muito boa da editora, e fica calado para isso, tudo bem, eu até entendo você que fica calado, mas não pode vender isso aqui como um produto bom, sendo que não é, a gente faz esses vídeos recorrentes aqui no canal, que é para alertar você, que começou a fazer coleções agora, não está por dentro de papel, de qualidade, de gráfica, de editoras, compra um mangá, mas muito pouco conhecimento tem das editoras, que eu fui assim, eu comecei a colecionar mangá sem saber nem quais eram as editoras que tinham por aí, eu via lá a capa e já comprava o mangá, ia ler depois, pegava na banca, via como é que estava direitinho, já dava para ter uma noção do material, felizmente quem viveu a época de ouro dos mangás, no começo ali da editora Conrad, pegava um Dragon Ball e um Cavaleiros do Zodíaco, em papel offset, capa cartão, um mangá que é legal, aquela qualidade de mangá ali é boa, aqui eu tenho um mangá daqueles, até hoje ele tem uma qualidade de um papel impecável, se você tem cuidado com a sua coleção, ela se mantém por muitos e muitos anos, agora se você deixa de qualquer jeito, largada por aí, aí sim já são outros 500, e se é papel jornal, se danifica ainda mais rápido, e acontece que essas editoras lançam e relançam esses produtos, e a qualidade vem caindo, outra coisa que me reclamaram muito, foi da qualidade da reimpressão do Akira, o Akira saiu pela primeira vez, com um produto até legal, muito bom, só que um amigo meu comprou a reimpressão, e falou que veio bem aquém daquilo que é, o lançamento inicial, e isso eu vi com Cavaleiros do Zodíaco, que a qualidade do material do Canzemban foi caindo ao longo da coleção, e isso é notório, está caro, está absurdo, se é para pagar caro, que venha com a qualidade boa, se é para vir com a qualidade ruim, editoras, dê um desconto aí, porque querem maximizar os lucros em cima de nós, fãs, que queremos essas obras, obras que estão aí, com a primeira edição, o primeiro lançamento, a preços absurdos, vocês lançam, mesmo que o preço de vocês sejam abaixo dos preços absurdos, que as pessoas estão cobrando aí, o de vocês acaba sendo caro, pela qualidade do material, pela qualidade da reimpressão, e a gente está aqui, alertando você, que não compre mangás de baixa qualidade, por preços exorbitantes, se é para comprar alguma coisa cara, que a qualidade seja boa, e não se gourmetize mangá aqui no Brasil, vai lançar mangá acessível para todos os públicos, que o preço dê uma diminuída, que eu garanto, que é absurdo você pagar R$ 39,90 nisso aqui, quem concorda com R$ 39,90 no mangá dessa qualidade, deixa aí nos comentários, por gentileza, será um prazer debater com vocês, muito obrigado pelo feedback pessoal, muito obrigado a quem compartilhou, grande abraço, até a próxima, eu sou o Célio, esse é o Mangá Nertv, onde a gente troca uma ideia bem bacana, sobre cultura pop de todos os gêneros, em breve a gente vai produzir um conteúdo mais roteirizado, bem organizado, falando sobre animes, mangás, tokusatsu, séries, filmes, tudo para você que segue a gente por aqui, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.